Um atleta de 60 anos, ele morreu durante corrida de rua em Teoflotone no fim de semana. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. É, Fantônia, a gente fica preocupado aqui, né? Você vai também tentar responder pra mim qual foi a causa, a gente que faz essa corrida de rua. É, Fantônia, não tá fácil não, hein? Tem que estar em dia, o tal do cardio aí. Não sei, você que vai falar o motivo, a causa dessa morte. Me conta sobre isso, Fantônia. Muito bem, Nicomedes, esse atleta, ele participava de uma corrida de rua no final de semana, promovido por uma empresa no final de semana, que reuniu vários atletas. Aliás, Teoflotone tem recebido, tem sido o palco para essas atividades esportivas com uma certa frequência e essa corrida foi promovida por uma empresa como forma de desenvolver as atividades dela e também dos atletas. Mas, infelizmente, esse corredor, ao se aproximar da reta final, ele estava praticamente se aproximando da reta final, ele teve um mau súbito. Foi socorrido rapidamente pelas equipes que estavam em apoio, a própria Polícia Militar, com as demais equipes de socorro, mas, infelizmente, apesar de ser levado rapidamente para a unidade hospitalar no centro da cidade, não foi possível salvar a vida do atleta. As causas Nicomedes serão avaliadas pelas autoridades. A instituição que promoveu essa corrida de rua emitiu um comunicado do que aconteceu e, evidentemente, Nicomedes, a gente tem acompanhado até os atletas profissionais que sofrem com, às vezes, essa condição de mau súbito, mas é importante que os atletas que não são profissionais, que mantenham, evidentemente, o acompanhamento médico e Nicomedes, o corpo humano, às vezes, tem essas reações que, apesar de ser monitorado, ser acompanhado, mas, às vezes, acontece o imprevisto, um acidente. E, infelizmente, o que pode ter acontecido com esse atleta, nós vamos aguardar o parecer final das investigações que vão ser feitas a respeito disso e fica também, que nos perdoe a família, mas a gente tem que fazer aquele alerta que a gente sempre faz, que os atletas mantenham o seu condicionamento físico, os atletas que vão participar dessas atividades e nós estamos vivendo, Nicomedes, uma questão climática muito interessante porque a variação térmica, ela é muito acentuada nos últimos dias. Ora você tem uma situação de frio, ora você tem uma situação de calor e isso, para o atleta, é complicado para se manter uma rotina e manter uma estabilidade do condicionamento físico, Nicomedes. Então, uma questão aí, além desse condicionamento físico, que a gente chama de preparação física, tem a questão da alimentação, né, Fantoni? Que tem que ser uma dieta regada a muito líquido, a frutas, né? Nós temos aqui o Arley, que é um praticante, um amante desse esporte, Evanic, meu câmera 2 aqui de estúdio, eu também gosto de correr, mas não sou, Fantoni. Corredor oficial, igual os demais são. Eu até sempre brinco com Evanic. Eu sempre me inscrevo nas provas de 5, 5,5, 6 km, até 7 eu vou. Mas eu me inscrevo assim, eu estou competindo comigo mesmo contra o sedentarismo. Então, eu não fico tentando bater meta, baixar. De vez em quando tem um falando lá, nossa, o score está bom, acelera um pouco mais, sua perna é comprida, eu fico só olhando, aham, minha perna é comprida, acelera um pouco mais. Aí quem sabe você ganha um prêmio. Não, preciso de prêmio. Eu estou correndo, Fantoni, para alcançar a coroa incorruptível, na glória com Cristo. Essa corrida aqui no chão é só para desestressar e melhorar a minha respiração aqui, né? Que eu estou aqui conduzindo o balão geral e tem melhorado cada vez mais. Mas tem que ter muita atenção com isso. Manejo do sono, Fantoni. Na alimentação, eu sei que você é corredor também, você sabe do que eu estou falando. Nossos sentimentos aos familiares, aos colegas aí de prova, né? A gente fica sentido que é como se uma pessoa da nossa família tivesse ido praticando esporte. Dói muito, dói muito. Fantoni, você continua comigo aqui? É, mas o assunto que você vai trazer aqui...